Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre os batons tinta da Odorata. Eles foram lançados há pouco tempo, não é assim super recente, mas não faz muito tempo que a marca lançou esses batons. Eu sou revendedora da marca, gosto dos batons, já fiz alguns vídeos sobre os batons da Odorata. Eu vou deixando aí, passando no card durante o vídeo se vocês quiserem conhecer. Mas quando eu soube desse lançamento, eu quis comprar porque eles são batons que prometem longa duração, acabamento super seco, só sai com demaquilante. No mesmo esquema daquele batom Tatu da Abelha Rainha que eu já fiz vídeo e vou deixar no card agora. Pra quem já assistiu aquele vídeo, eu já vou avisando que eles são praticamente a mesma coisa. Tudo que eu falei pra um, vai valer pra outro. Abelha Rainha e a Odorata são marcas irmãs, assim como Boticário e Eudora. São do mesmo grupo, não são a mesma marca, mas são do mesmo grupo e tem alguns produtos similares. Então pra mim, esse batom tinta é um batom irmão do batom Tatu da Abelha Rainha. As cores não são iguais, o ponto positivo é esse, as cores que tem na Odorata não tem na Abelha Rainha. A Odorata ela investe mais em cores diferentes, tendência, a Abelha Rainha fica mais no clássico. O preço é parecido, o da Abelha Rainha custa R$28 e esse aqui custa R$32. Confesso que eu achei caro, não pagaria R$32, mas na promoção, como foi a forma que eu adquiri, vale a pena. Na promoção eles estavam R$22 e eu acho R$22 um bom preço, tendo em vista a qualidade do batom. Então se você se interessar, espere pra eu poder adquirir numa promoção, tá? Bom, vamos então começar. Eu tô usando esse aqui que é o Mari, ele é um tom de nude acinzentado. Eles vêm nessa embalagem, tem 4 gramas de produto e o nome vem escrito aqui embaixo e tal. O aplicador é um aplicador tradicional, não tem nada de mais no aplicador. E a fórmula de quase todos é bem grossa, com exceção desse Mari que tem uma fórmula líquida. A pigmentação desses batons, gente, é impressionante. Um pouquinho de produto, deixa eu mostrar aqui. Um pouquinho de produto já faz um estrago. Ele, apesar de vir pouco, que eu considero 4 gramas pouco, até mesmo comparado com os outros batons da marca, os batons Soft Matte tem 9 gramas, esses aqui tem 4. Eu acho que ele rende porque é um pouquinho de produto, você já consegue pintar todo o seu lábio. Praticamente o que vem no pincel você consegue passar no lábio inteiro. Com relação à secagem, eles demoram de 5 a 10 minutos. Ele já tá com a aparência de seca, mas pra ele ficar completamente seco, ele demora. É naquele estilo da Natura e como eu falei do da Abelha Rainha. Hum, enquanto ele não seca totalmente, ele gruda no lábio, olha. Ele já tá até com a aparência de seco, mas ele tem essa sensação grudenta, enquanto ele não seca totalmente. Depois de seco, ele não transfere, ele fica muito seco no lábio. Ele é um batom bem seco, ele é um batom que fica lindo nos lábios, o efeito é maravilhoso, o acabamento é muito bonito. E ele tem sim uma boa duração, ele só vai sair no caso de você comer uma comida gordurosa. Ele dá trabalho pra ser removido com lencinho demaquilante, com demaquilante normal ou até mesmo a toalhinha da Nina, que eu já até fiz a remoção dele com a toalhinha da Nina, eu fiz um vídeo retirando a maquiagem com ela que eu vou deixar aqui no card. Mas ele sai, ele é um batom, apesar da revista estar prometendo que ele só sai com demaquilante bifásico, que é um batom resistente, mas não é tão resistente assim. Ele sai com qualquer tipo de demaquilante que você resolva utilizar. Ele sai também com comida e eu não aconselho retoques, assim como eu falei na abelha rainha, porque ele é um batom muito seco. Ele demora pra secar, mas depois de seco ele fica muito seco e ele sai só com comida gordurosa. Se você tomar um café, tomar água, comer um lanche, ele não vai sair. Agora se você almoçar, comer um churrasco, comer uma lasanha, comer um lanche, aí ele vai sair no meio ou dependendo do que você comer, quase tudo. Vamos então conhecer as outras cores. Essa daqui foi a cor Mari, foi a minha favorita. É um nude acinzentado, apagado, muito lindo. Eu já comparei ele com o nude Vitória da Eudora, que eu já fiz um vídeo, eu vou deixar passando aqui no card. Ele é a versão líquida do nude Vitória da Eudora e eu amei essa cor. Muito lindo, muito maravilhoso e combina com qualquer maquiagem. Esse batom está assim, ó, foi o meu favorito da coleção. Olha só, um pouquinho de nada, cobre perfeitamente os lábios. A fórmula dele é muito fina e muito pigmentada. Isso é um ponto muito positivo, eu gostei muito dessa fórmula desse batom, gente. Só um pouquinho de produto, ó, se você fizer assim, ela até se multiplica. Realmente, a pigmentação disso aqui é impressionante. Então, esse aqui é o Koffee, que cor maravilhosa, que batom lindo. Eu amo batom marrom, esse aqui é um tom bem escuro, muito lindo. Eu já comparei ele lá no meu Instagram, vou deixar meu Instagram passando aí, se vocês quiserem ver. Mas ele não é igual ao outro batom da Eudorata e nem igual a outros batons marrons que eu tenho. Eu gostei muito desse batom, muito fácil de aplicar, muito pigmentado como todos. Nenhum deles mancha, nenhum deles dá trabalho, nenhum deles precisa de camada. Todos cobrem na primeira camada e ficam com um acabamento impecável. A fórmula, apesar de ser mais consistente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A fórmula é mais grossinha, não é muito líquida. Só o Mário que tem a fórmula líquida. Já os outros, eles têm uma fórmula tipo ricoche, mais moussezinho. Apesar de ser assim, ele fica muito fino no lábio. Pouquíssimo produto cobre. Ele tem a fórmula grossa, mas é fina ao mesmo tempo. Dá pra entender? A textura é grossa, mas o acabamento no lábio é bem fininho. Pouco produto você espalha, você consegue espalhar bastante. Com pouco produto você espalha no lábio e a sensação no lábio é confortável e bem fininha. A camada fica bem fininha. Olha, esse aqui então é o Rouge. Eu achei assim que o acabamento de todos eles fica impecável no lábio. Arrisco dizer que ele é um dos batons que deixa o acabamento mais bonito. Ele não esfarela, não craquela, não mancha. Depois de seco, ele só sai se você realmente tentar remover com demaquilante ou comer alguma coisa gordurosa. O acabamento é lindo. Esse vermelho é maravilhoso. Esses batons, por eles serem muito pigmentados, eu aconselho você ter um pouco de paciência na hora de contornar o lábio. Porque se você borrar, é um pouco difícil de limpar. Então, assim, esse pode ser um ponto negativo. Mas, uma vez que você aplicou, ele fica perfeito no lábio e não vai sair do lugar. Só mesmo comendo ou tentando demaquilar ele. Ó, esse aqui então é o Bali. Ele é um tom de vermelho vinho com fundo rosado também. Ele é bem diferente do outro vermelho, que é o Rouge. Eu coloquei ele aqui do lado pra vocês verem. Ele é um tom, assim, de rosa vermelha seca. Sabe quando a pétala seca? Eu achei maravilhosa a cor. Me perdoe aí o acabamento que não tá muito bom. Porque, como eu falei, ele é um batom difícil de passar. Ai, eu tô passando aqui na pressa pra aparecer no vídeo. Mas a cor é incrível, maravilhosa. Eu gostei muito da carquela de cores. A Odoraca tá de parabéns. Eles têm muito batom, mas todos que eu compro são diferentes. Eu nunca consigo achar nada na minha coleção que seja exatamente igual. Os batons da marca têm essa característica de serem diferentes. E esse Bali é muito maravilhoso. Eu adorei. Eu acho que ele foi um dos que eu mais gostei também da coleção. Vamos pro último, que é o mais diferentão de todos. Já volto com ele nos lábios. O último, então, é o Rock, que é esse tom super diferente. Na embalagem ele parece azul, mas quando aplica nos lábios a gente vê que ele é um tom de roxo azulado super diferente. Ó, eu apliquei ele aqui na mão também. Então, essas aqui são as cinco cores que eu comprei. Esses batons todos eu achei eles diferentes. O mais comum é o marrom e o vermelho rosado, que é o rouge, né? O vermelho mais claro. São tons mais comuns. Mas esses três aqui, que é o Mari, o Bali e o Rock, foram meus favoritos. Eu gostei demais desses batons, gente. Eu gostei demais. A qualidade é sensacional. Os batons da Odorata, de uma forma geral, eu gosto bastante. Esses, eles são bem pigmentados. A textura deles é grossa, mas no lábio fica bem fininha. É confortável. Tem uma boa duração. As cores são bonitas. São diferentes. Eu só acho que o ponto negativo, na minha opinião, é o fato de custar R$32,00. Mas na promoção, quando eu comprei, estava R$22,00. Então, pra mim, foi um excelente custo-benefício. Eles são muito parecidos com os batons da Abelha Rainha, os batons Tattoo. Quem já conhece os Tattoo vai saber como esse aqui se comporta. Ou se você já tem esse aqui e não sabe do Tattoo. Ele é igual. Eu achei que a fórmula é muito similar. O cheiro também é um cheirinho mais doce de baunilha. Se você já testou um, você provavelmente sabe como é o outro. Bem fino, bem pigmentado, fácil de aplicar e tem uma boa duração. Com certeza eu recomendo pra vocês. Eu sei que o Odorata não é muito fácil de encontrar. Só vende por catálogo com revendedoras. Então, se você quiser saber onde encontrar uma revendedora, entra no site da marca e entra em contato com eles. Ou se cadastra pra revender. É muito fácil. E eu acho que vale a pena. Eu recomendo pra vocês. Está super aprovado. Já entrou na lista dos melhores batons que eu conheço. Assim como os Tattoo. Mas eu gostei mais dos da Odorata. Eu não sei explicar. Eles são muito parecidos. Mas eu acho que os da Odorata tem mais cores. Por isso me agradou mais. A cartela de cores é mais bonita. De 8 eu comprei 5. Enquanto o da Abelha Rainha de 6 eu comprei 2. Eu gostei mais da Odorata por causa da cartela de cores. E se tem uma coisa que a Odorata sabe fazer. É batom lindo e batom bom. Então sempre que eles lançam alguma coisa eu estou comprando. E eu sempre estou resenhando. E toda vez eu recomendo pra vocês. Eu nunca reprovei nenhum batom da marca. Porque realmente são muito bons. E eu acho que vale a pena. São meio caros. Mas como eu sempre compro na promoção. Vale muito a pena pra mim. Eu como revendedora ainda tenho um descontinho. E vocês sabem como é. Né? Mas foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Clica no gostei pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo. E tchau.